Aú, lá de coração cachorro, lá de coração Aú, lá de coração cachorro, lá de coração Aú, lá de coração cachorro, só daquele irmão Aú, lá de coração, lá de coração Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você na outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê frá Diz Aú No lá de coração cachorro No lá de coração No lá de coração cachorro No lá de coração No lá de coração cachorro Só tá aquele vão Avinê Vini MF Aquele vão No lá de coração No lá de coração No lá de coração